Olá gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer a quinta e última entrega do brinde da nossa promoção de mil reais. E nós estamos aqui com a nossa amiga Juliana, moradora do Mairink. Um abraço aí para todos os amigos, moradores e clientes aí do Mairink. Juliana, e aí, como é que foi a sensação aí de ganhar esse prêmio aí de mil reais? É, quando as pessoas me falaram, eu fiquei sem acreditar, porque eu nunca ganhei nada, né? A primeira vez. Aí, inclusive no dia do sorteio que eu vim pegar, né? Os mil reais é o dia do meu aniversário. Aí eu fiquei muito feliz. Olha aí que legal, aqui no dia da entrega do brinde aqui é o dia do aniversário aqui da Juliana. Juliana, está aqui o seu brinde, confere aí. Certinho, Juliana? Eu fico muito grata, muito obrigada a vocês, viu? É isso aí, gente. Farmácia e preço baixo aí, mais saúde e menos preço aqui no centro de Nanuki com duas lojas. E um feliz 2024 para todos os nossos amigos, nossos clientes e toda a população de Nanuki.